Música Hoje, dia 18 de agosto de 2007, é um dia de festa para a comunidade da Serra, para a comunidade da Vila Marçola. Nesta data, a Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou e entregou as novas instalações do Centro Cultural Vila Marçola, uma conquista da comunidade por meio do orçamento participativo. Música 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 Bom dia respeitável público! Música 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 Música